Música Carlos Vendez agora aqui na Florianópolis esquina com a Voluntários da Pátria Porque eu tô no bairro Guanabara, tô no Max Car Multimarcas Max Car Multimarcas, a mais nova loja da cidade que chegou com tudo E esta semana preparou um pacote de ofertas, bom dia Max Que coisa incrível, como tá vendendo a loja Muito bom dia, bom dia Estamos com várias promoções este final de semana, plantão, sábado e domingo até as 18 horas Todo o nosso estoque abaixo da tabela FIP e todos os carros financiando 100%, Fábio Neste domingo, venho pra cá até as 18 horas, loja aberta Isso mesmo, 100% financiado, toda loja Muito bem, então confere comigo a primeira oferta Eu tenho pra você aqui no Max Car Multimarcas Este Nissan March 1.6, ele é completasso Este é o modelo SV, o ano dele é 2012 Financia 100%, se você quiser você não mete a mão no bolso De R$ 27,900 por R$ 24,900 R$ 24,900 é 3 De momento, porque hoje a loja tá aberta Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela E entra em contato agora com a equipe de vendas do Max Car Multimarcas Mais uma super oferta Citroën Picasso, este é 1.6, ele é completasso Tá bem calçado de pneus, tá incrível O ano é 2010 De R$ 23.300 R$ 29,900 por R$ 19,900 Só R$ 19,900 também Financia 100% É Max Car Multimarcas Agora para fechar as ofertas do Max Car Multimarcas Nós preparamos para você este Ford K1.0 Este é motor 3 cilindros 2015 é o ano O único dono Financia 100% De R$ 35,200 por R$ 32,900 Apenas R$ 32,900 Hoje a loja aberta Neste domingo até as 18 horas É só vir para cá para fechar o melhor negócio, Max É isso mesmo, lembrando Saia com o carro hoje mesmo Muito bem Quer trocar de carro hoje, neste domingo? Então vem para cá Fórmão Crato Fórmão 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 Tchau, tchau.